Sérgio, como é que você tá vendo essa partida hoje, nessa final, para enfrentar a equipe do Leão da Vila? O jogo é muito difícil, né? A gente sabe que são duas equipes que chegaram na final com um merecimento, né? Então, a gente vai para a partida com o intuito claro que ganhar, né? Até que para a gente só interessa a vitória, né? Então, nós estamos aí. O plateio tá bem, graças a Deus. Obrigado, boa sorte.